Antônio Ari de Souza, não botou nenhum boneco, foi na delegacia prestar a queixa do roubo de um veículo e deve ter se arrependido bastante, foi descoberto que ele tem uma dívida antiga a pagar com a justiça Este aqui ao meu lado é o Antônio Ari de Souza Ari, existe uma determinação judicial no sentido de que você vá para a cadeia, aliás vá não, você já está Já está, já está, está, está igual o futebol nordestino, futebol nordestino todo ele com exceção do Vitória e está na segunda divisão Olha aí, macho, será o Fortaleza que você torce? Não, não torce para nenhum, irmão Ainda bem, para não ter raiva, né? Como foi essa parada? Foi assim, eu estava dormindo em casa lá no viaduto, eu trabalhava com lotação, roubaram o carro que eu trabalho aí eu vim aqui e dei parte, né cara, mas eu não sabia que tinha nada Você veio registrar uma queixa Foi E tinha contra você a determinação do doutor juiz de direito Aí eu não sabia Olha aí, macho velho Pensei que foi um negócio sem graça que você fez Foi muito sem graça Você perdeu o Natal, o Ano Novo Que aí esse doutor não pode É, mas eu não sei que você pegue um advogado para desenrolar, né? Ah, vai pegar, se Deus quiser Isso aconteceu quando? Porque você foi preso por conta de um 16 Foi sábado à noite É um tráfico de droga Não Não, é não? É não É não, tráfico de droga é 12, né? É 12 É, o bicho está por 10 Foi por conta do baseado Foi, doutor Mas você deixou de comparecer? Sim É, porque eu estava, eu sou caminhoneiro, aí eu fui para o Piauí Ah, você é do Piauí? Sou Então você deve conhecer um dos maiores nomes do raio de cearense Evaldo Costa, o Melado de Graxa Conheço É, torcedor do River Segundo ele já jogou no River do Piauí Eu conheço Era Gandula Pensa o jogador ligeiro com a bola? Conhece o Evaldo Costa? Conheço Famoso Famoso Então está aí, a história dele, você é do Piauí? Sou Conterrâneo do Evaldo Evaldo! Meu filho, venha socorrer aqui o seu conterrâneo, Evaldo Costa Que o homem está perreado, é lá do Piauí E agora foi preso Quase pequeno para lá de comer, viu? Mas seu ou do Evaldo? Meu Ah, pensei que era do Evaldo, porque o bicho também é danado, viu? O Evaldo é danado, viu, mano? É Então está aí De coca, o Evaldo Costa não dispensa nem cururu, negado? Então está aí Esse aqui acabou sendo preso por conta do tráfico de drogas Veio prestar queixa e tinha o mandado contra ele Aliás, tráfico não Tráfico não Foi saúde Foi saúde Nós temos desencandeado várias operações na área, não é? Como você pode observar, apesar das operações que estão sendo realizadas Aconteceram vários problemas, mas todos os problemas A gente procurou dar uma solução positiva Para você ter uma ideia, além dos flagrantes que foram realizados Tudo isso aqui foi objeto de TCO Nós temos essa faca, não é? Que foi apreendida A faca Exatamente, temos Temos Essa goiva, é? Essa goiva também Temos outros objetos Então, fora os flagrantes Esses objetos foram apreendidos Por infrações penais